Nesse vídeo eu vou demonstrar como trocar os botões do Retroid Pocket 3. Quem comprou no mês de setembro ou antes, recebe junto um kit de ferramentas de botões membranas e também duas placas que mudam completamente a sensação do clique. Antes de começar, eu recomendo testar os botões. Nesse console portátil vem pré-instalado no Setup Wizard um app chamado GamePad Tester. Abre ele e verifica a sensibilidade dos analógicos e todos os botões. Assim você vai saber se o processo danificou o console ou não. A primeira coisa é virar o Retroid Pocket 3 com a tela pra baixo. Aqui nós temos quatro parafusos. Pra remover, usa a chave Torx, aquela com formato de estrela. Após remover os quatro parafusos externos, é necessário pegar aquela paleta que veio com o kit, insere ela entre a parte frontal e traseira da carcaça e desliza por todo o entorno do console. Você deve sentir alguns clipes se separando. Quando todos os clipes forem soltos, você pode separar as duas partes da carcaça. De agora em diante, nessa parte interna, a gente vai usar somente a chave Philips. Com ela, remove os quatro parafusos dessa placa preta de metal, que serve como dissipador de calor. Com ela fora do caminho, a gente pode começar pelo lado direito. A primeira coisa é remover os dois parafusos que prendem a placa. Em seguida, levanta a alavanca preta do cabo fita e com cuidado separa a placa do cabo fita. É importante lembrar que cabo fita é muito sensível e ele não pode ser dobrado, amassado, perfurado ou arranhado. Então, trata ele com carinho. Após remover a placa, basta remover a membrana e o antigo D-Pad. Substituir pelo novo D-Pad pela nova membrana. Lembrando que essa membrana deve ficar com o contato preto virado pra cima. Remove da embalagem a nova placa. Já aproveita pra levantar a alavanca do cabo fita. E com muito cuidado, desliza o cabo fita na pequena entrada da lateral. Abaixa a alavanca. E nesse momento, atenção aos botões das laterais. Eles têm uma borrachinha branca e elas devem estar alinhadas com a nova placa. Prende os dois parafusos no lugar. Agora, vira o console e aperta esse novo D-Pad. Se você não gostar da sensação, agora é a hora de devolver os botões originais. Esse foi o meu caso. Eu gostei mais da sensação do D-Pad antigo. Uma vez terminado o lado direito, vamos partir pro lado esquerdo. Ele tá preso com três parafusos. Remove esses três. Em seguida, levanta as alavancas dos dois cabos fita. E com muito cuidado, remove a placa desconectando dos cabos. Depois, remove a membrana e os botões antigos, substitui pelos botões novos, lembrando que a partezinha preta da borracha tem que estar pra cima, e coloca a nova placa no lugar. Essa é a parte mais chatinha de todo o processo, porque um dos cabos fita é muito curto e difícil de encaixar. Então, se certifica que a alavanca tá levantada, insere o cabo fita no lugar enquanto posiciona a nova placa. Depois, é só prender os três parafusos e testar a sensação dos botões novamente. Particularmente, eu achei que esses botões ABXY tão muito melhores com a nova membrana. Então, esses eu vou manter. Agora que eu tô feliz com a sensação dos botões, é só devolver aquela placa preta de dissipação de calor, prender os quatro parafusos, em seguida juntar as duas partes da carcaça e prender os quatro últimos parafusos externos com a chave Torx. Por último, liga o Retroid, abre aquele app GamePad Tester, verifica se dá tudo certo, e pronto. Sua experiência Retro Gamer acaba de ficar melhor. Se você tiver qualquer dúvida, eu recomendo você ir antes na minha comunidade do Discord, tem o link dela aqui embaixo, lá tem milhares de Retro Gamers e bastante gente que fez esse mesmo processo. Se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar aqui o like, se inscreve no canal, muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victorie Mini, como sempre, eu volto no instante. Tchau. 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 Tchau.